A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem de tudo Sim, eu vou conhecer esse pai quando mesmo Calma, relaxa Não, eu preciso conhecer esse pai E aí? E aí? Vendeu tudo mesmo? Não, vendeu tudo Relaxa Vou colocar a mercadoria mais com ela Mais e mais E eu quero conhecer logo ela Ela? Não, não, depois eu vou conhecer ela Não, pode mais que eu quero conhecer ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô comendo porque eu não comi nada no trabalho hoje Não comi nada Não chegou ainda? Não chegou não Não comi nada, nada, nada Teu pai tá assim, filha, esses dias saiu de manhã Nem café não tomou Dizeram que ia pro trabalho cedo então Vai ela que não sabia de nada O que foi dessa vez? Cadu não foi embora essa Cadu? Já foi embora o homem? Porque ele disse tanto desaforo da Luciana Que eu fico com vergonha E eu fiquei com vergonha Daqui de manhã quando eu estava pro trabalho Eu ouvi a senhora falando pra estar vendo Foi? Foi Que eu ia passando e ouvi isso Porque eu acordei e tomei banho e fiz logo também pro trabalho Poxa, ele disse com desaforo Você me enlou não sei o que Eu fiquei morto de vergonha E ela aqui eu só tenho um dulce Eu falei, dona Luciana Eu não posso estar ficando com a senhora não Você vai ter que contratar uma pessoa E agora ela tá lá sozinha agamada Eu não sei nem o que eu vou fazer Melhor de que? Melhor de nada Amanhã tu passa lá pra tu ver ela Amanhã? Olha o cheiro aqui Olha o meu Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Fazer um café pra amanhã Jantar umas coisas lá Pra desfaçar pra amanhã Eu vi Até amanhã eu tô afastando Afastando amanhã vai ser que vai dar fim Tu passa lá pra ver ela Peralmente pra ela se distrair um pouquinho Ver uma cara diferente Não, então eu vou de manhã Eu vou com a senhora Isso Tu vai comigo E a gente passa lá Ela tá sozinha rapaz Ela aí Sabe o que eu faço? As coisas eu dou atenção a ela né Aí tu já viu Deixa eu falar uma coisa pra tu Essas roupas aqui pra lavar Eu vou tomar um bruto Tô tão cansada Rafaela De essas roupas aí mãe Que eu lavo essa semana Eu vou pro Rio lavar roupa Eu tô tão cansada Amanhã Eu vou sair mais cedo do trabalho Eu já fiz café Eu já fiz café A comida tá toda quente né Pra ter pra aconchegar Tinha essa carne aí que a farra deixou feita Não foi? Não foi né que fez não sei Não foi eu Deixa eu ir só Tô feio E a faxina como é que tá lá? Fiu o trabalho? O povo tá gostando de tu? Falam bem de tu hein fi? Minha patroa me ama amigo Vão viajar pros Estados Unidos Quer me levar com ela É? Aí eu disse que vou deixar o passeio Que pode ter feito E tu tem falado com o Luan, Rafaela? Falei liguei um Eu não liguei não Eu tô sem preto Liguei um, liguei um Falei que é o maior dinheiro pra ele esse mês Que eu mandei mês passado E aí vou mandar esse mês de novo E aí quando ele pegar E tu não vai pressionar a Cleitinho Pra dar nada assim Não tem tempo que Cleitinho Deu alguma coisa a Luan Tenha tempo Passa o Natal Passa o Reveil Eu falo, eu falo É mesmo que nada Eu vou falar mais o que? Eu passo na rua Ele nem pra minha cara olha Eu dou até graças a Deus Que eu não gosto muito dele Mas assim É filho dele Não é só teu não Tu tá aí trabalhando Se acabando na faxina Pra dar as coisas a Luan E Cleitinho não pode dar nada Que é o pai Tu fez sozinha Como vai dar que ele não trabalha? Não trabalha mais Cleitinho Só do que esses meninos Facinho pra baixo Que esses meninos que ele andasse Facinho pra baixo Se tu tivesse botando currículo Já tinha um emprego Tu conseguiu que a gente traz ele Ah desse banheiro Senão eu vou tomar bem primeiro Rafaela tu vai Eu vou escolher ainda uma roupa A venta A venta Felipe Ei meu Deus Ele já saiu Eu largou a porta aberta E quanto mais fala Parece que nem hoje as coisas Fala direto para ele Largar essa casa aberta Ele larga essa casa aberta Me dá um copo aí mãe Você acha que ele vai beber um café Paiinho ó Deixa eu ver um pouquinho Esse café aqui Vamos tomar banho aqui Pensa Paiinho Nem vi Paiinho hoje Te abençoe Chegou agora Eu trabalho O Mastruz que eu te falei O Mastruz Eu não consegui não Vou colocar O pai ainda tá ruim né Tá 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 melhorando já Tá até melhor já Isso não foi cobra que mordeu nessa roça não meu pai Foi não Foi justamente isso mesmo Correndo mesmo pensando que era uma cobra Mas não acho que não era não Deixa eu te falar uma coisa Hum Eu tava contando pra Rafaela Que cadu Não foi embora Já foi embora já E disse tanto desaforo da Oceana Se picou Tá vendo como esse povo Penderam como é rapaz Eu fiquei sozinha 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 daquela casa E aí ela tá atrás Até de uma pessoa pra ficar lá Mas graças a do Rafael Tá trabalhando Se não até botar pra Rafaela Deixa eu falar o que vocês estavam pensando Agora que eu tô trabalhando Pegar meu salário E voltar com o de Paiinho da senhora Pra gente fazer isso aqui de Broco Começar a comprar os blocos pra construir A gente faz E aí faz uma casa em cima Pra eu e meu filho morar E embaixo pra a senhora E pra eu morar O que que acha? Acho bom né O negócio é que Agora o Paiinho tá recebendo bem O Paiinho tá chegando com bolos de dinheiro Tá recebendo dinheiro do cacau Agora o cacau tá saindo né É pô Agora deu uma melhorada a mais esse dia aí Pagou todas as dívidas que tinha Comprou esse sofá novo O dinheiro tá chegando Graças a Deus Que dinheiro Zé? Oxê Aí você chegou com bolos de dinheiro Aqui a sala não viu não foi Aqui? Oxê foi Comprou até esse sofá Meu pai você não falou pra amanhã não foi? Mas ela viu que comprou o sofá Comprou o sofá Comprou o sofá no... Mas eu não vi bolos de dinheiro não Eu vi bolos de dinheiro não Eu vi bolos de dinheiro sim Era muito dinheiro Mas eu já pedi cem reais e ele me deu Eu pensei que foi em prestação Não É o dinheiro do cacau Porque ele disse que o cacau tá dando muito dinheiro Agora Poxa aqui as coisas tá sem Zé Tem que comprar as coisas no mercado e tal Aqui em casa sem feira A gente vai fazer a feira Também não fez feira Por quê? Porque todo mundo disse que ia pra roça Decidiram ficar agora Eu comprei isso aqui no mercado Mas tá todo fiado Aquele dinheiro era fazer o pagamento do menino da roça rapaz Você tá vindo dizer que... Eu não vi esse bolo de dinheiro Nem esse bolo de dinheiro todo foi Eu vou tomar banho pra me dormir Porque amanhã de manhã eu vou com a mãe pro trabalho dela Pra mim conhecer a Luciana E nem deu É dona Luciana? É dona Luciana? Que tá doente Que eu fui e deu pra conhecer E também... Ah, minha patria até gostou de mim, viu pai? Tão querendo me levar pros Estados Unidos Eu não te falei amanhã Foi Eu tô limpando bem demais Eu deixo a casa brilhando Brilhando E eu tô gostando de trabalhar Vindo dinheiro vindo suado É bom demais Aprendeu ligeiro Não vai mais ver Graças